Está se tornando padrão em algumas páginas de pegarem traços dessa discussão sobre masculinidade e relembrar aos homens dos seus papéis clássicos ou tradicionais. Até porque nessa onda contra a feminista tem surgido influenciadores que têm feito esse trabalho de divulgação da masculinidade real, certo? E no Camarada não é diferente, ele fez uma postagem de homens versus mulheres e dos deveres de cada um dos sexos. Vamos ver que lista é essa que o homem tem que fazer. Meteu ali até um fake podcast, certo? Falando ali para uma audiência invisível no ângulo de câmera, fingindo estar no programa e metendo a real do que o homem deve ser. Meteu até uma aboina que eu vou até copiar daqui a pouco. Vamos lá, o que o homem precisa fazer para ser de valor? Quem carrega a sacola pesada é o homem. Quem abre a porta é o homem. Se a mulher chegar, o homem levanta para a mulher ficar sentada. Andando juntos no passeio, quem anda do lado do carro é o homem. É o homem que paga a conta do restaurante. Gente, não deixem esses moderninhos ensinarem novos conceitos para vocês, porque a família clássica continua sendo o caminho certo. Essa semana a gente chegou do mercado, eu ia sair novamente, minha esposa saltou do carro com o meu filho. Quando eu olho, ela está carregando a sacola e o meu filho sem nada na mão. Eu disse, vem cá rapaz, que história é essa? Sua mãe grávida carregando sacola? Pega a sacola na mão dela, leva você. Porque masculinidade se ensina, se transmite e tem que ser transmitida mesmo. Bom, ele comentou aqui uma verdade no final, certo? Masculinidade é imitação. Você aprende a ser homem imitando outros homens. Eu não sei se é uma parte 2 do vídeo, mas eu fiquei esperando qual é o papel da mulher. Enfim, não chegou. Espero que tenha uma parte 2 por aí, de um vídeo talvez mais completo, falando nesse segundo vídeo qual seria o papel da verdadeira mulher. Ou será que dar 10% de responsabilidade para boa parte do público feminino seria alvo de cancelamento? Quem é você para falar do que a mulher deve ou não deve fazer? Quem é você para falar do que é uma mulher de verdade ou não? Existem tantas mulheres por aí e tal, tal, tal. Quer dizer, né? Então, enquanto a mulher geralmente é vista como um ser amplo, certo? Que não deve estar restringido a limitações, O homem, quando é colocado um papel bem claro sobre o que ele deve ser, até mesmo a feminista mais moderada concorda com o tradicional conservadorismo de alguns discursos, certo? E é verdade que o convívio com outros homens faz com que você naturalmente acabe imitando e aprendendo o que é ser homem. Pensa comigo. Quando você está em um ambiente... Vou até tirar essa touca aqui que já está dando calor. Quando você está em um ambiente de rua, por exemplo, e você não tem uma figura masculina fixa dentro da sua casa, do seu lar, te ensinando em primeira pessoa, no X1, o que é ser homem, o que acontece? Você acaba imitando os seus colegas mais velhos na rua. Então, você acaba tentando ser o popular, acaba tentando ser um engraçadão, tentando chamar a atenção. Então, quanto menos paternidade nós temos, mais como efeito colateral temos meninos, adolescentes ou jovens indo não só para a rua. E hoje, como não temos mais uma cultura muito grande de pessoas na rua, porque hoje em dia a geração é muito mais reclusa, para se enxergar como um homem, acaba imitando influencers, artistas, jogadores de futebol. Pensa aí na indústria da mídia, por exemplo, quando um artista muda de cabelo, uma garotada acaba repetindo ele. Por quê? São os nossos campeões, né? São os astros, aqueles camaradas em qual refletem comportamentos que os mais novos querem imitar. Claro, não vou nem dizer que isso aí é disfuncional pra caramba, perigosíssimo. Você imagina teu filho aprendendo a ser homem com Felipe Neto, Fiuk, jogador de futebol no quarto casamento e com pensão nas costas. Você imagina esse cara sendo símbolo de masculinidade para jovens e garotos. Daí, eu sempre bato na tecla da importância da presença paterna, de que caso você tenha um filho, a melhor coisa que você pode fazer para tornar a sociedade mais saudável em questão de masculinidade é criá-lo com consciência. Claro, se você escolheu esse caminho, não cometer os erros das antigas gerações. Mas e a mulher de valor? O que ela tem que fazer? Será que se eu começar a comentar que talvez a mulher precise andar ou sugerir um perfil que ela ande com pudor, cubra algumas partes para não sexualizar-se e colocar essa vitrine onde atrair apenas punheteiros e homens de baixo valor abajulando, será que eu vou ser considerado um homem machista? Será que dessa lista enorme de critérios do que o homem deve fazer? Se eu fazer uma lista igualmente feminina de três critérios femininos, eu gero um cancelamento para cima de mim? Já rolou algumas listas aí do que seria uma mulher para casar, né? Alguns aí fizeram uma lista, alguns artistas, inclusive do meio sertanejo, e gerou um cancelamento absurdo a ponto do cara ter que cancelar essa lista. porque mesmo no meio das conservadoras, elas não gostam de saber que há um papel muito definido para elas. Então, mesmo nos ambientes em que a mulher simpatiza com regras e normas de conduta sociais, quando você coloca meia dúzia voltadas apenas para as mulheres, elas falam ah, mas macho isso e macho aquilo. Então, no fim das contas, é sempre importante aquela regra básica da comunidade masculina, certo? Não se atente ao que a pessoa diz, e sim o que a pessoa faz. Se na prática ela está dando sinais de que quer um homem que tem um viés um tanto tradicional para se relacionar, cara, perfeito. Pessoas coerentes têm o meu aplauso. Agora, se essa mesma mulher que fica promovendo o seu corpo sexualizado é uma mulher liberal ou a típica mulher já criada na sociedade moderna, sem tabu nenhum quanto ao corpo, e quando vem na rede social aplaude esse tipo de papel masculino tradicional, sendo que ela não se encaixa no papel feminino tradicional, irmão, corre para as colinas. Eu nunca colocaria aqui a minha cara a tapa para influenciar ou sugerir ou orientar que você, camarada, caia nesse tipo de ambiguidade. Mulheres modernos para homens modernos. Mulheres tradicionais para homens tradicionais. Mas parece que algumas listas são mais canceláveis do que outras. Mas olha que curioso, muitos homens têm medo de conhecer as suas parceiras a fundo. Às vezes, são esses homens no molde um pouco mais tradicional, mas que não deixam com que a própria mulher demonstre que tipo de personalidade ela mesma tem. Parece que tem receio de saber que a tua mulher não é tão tradicional quanto ele é. E aí, acaba então deixando de lado algumas discussões importantes. E aqui está um mecanismo interessante para que você, camarada, descubra na prática se a sua mulher, namorada, o pretendente, enfim, é ou não essa mulher mais tradicional no modo de se portar e agir. Ao invés de colocar inicialmente já as suas demandas no relacionamento, olha, para mim, mulher tem que ser assim, assada, tal, 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 que às vezes a mulher se adequa por conveniência. Às vezes, acha que você é um cara de valor e não quer te perder. Mas nesse caso, vai ser negativo se você fizer isso. não tenha medo de conhecer a mulher que você tem do lado. Porque, uma hora ou outra, esse lado que ela está ocultando no início do relacionamento para pagar aí de boa moça, vai acabar aparecendo. Você vai conviver com essa pessoa. Então, decorda as opiniões dela. Saiba quem ela realmente é quando você não está por perto ou quando você não esteve por perto na vida dela. Ah, você pensa isso? Me fala mais sobre isso. Ah, o que você acha sobre sexo liberal? O que você acha sobre isso, isso e aquilo? O que você acha é de aumentar o relacionamento, abrir ele? Tu já fez isso antigamente? Como é que é? Sem um olhar julgador e preconceituoso. E você, avalie pessoalmente e internamente se ela é o tipo de mulher que demonstra essas red flags mais absurdas de incompatibilidade de visão de mundo que não vai fazer a relação funcionar daqui a dois, três, quatro anos. Porque a ideia de um relacionamento é ficar junto anos, certo? E você, como você já sabe aqui na comunidade que a moeda mais valiosa do homem é o tempo. Você não quer perder tempo com uma mulher investida em uma mulher que não tem nada a ver com você, mas faz que tem para manter você por perto. Então, conservadora, pero no mucho, tá ligado? Não, certo, senhores? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de discussão, análise, trocação de ideias nesses espaços aqui masculinos, se inscreva aqui no canal, fique conosco, compartilhe aí com um camarada que gosta desse tipo de análise também. Eu sou Ricardo Tomé, até a próxima.